E aí, você faz direito na Cândido? Não pode perder o seminário de Direito Processual Civil que vai ocorrer no auditório da Universidade no dia 22 de maio, com a presença do ex-aluno da Universidade e hoje desembargador Francisco Peçanha Filho, que vai falar sobre agravo de instrumento no novo Código de Processo Civil. A mediação fica por conta do também ex-aluno da Universidade e hoje professor Douglas Leonardo Peçanha, atual superintendente do Procon Campus, um evento imperdível, obviamente, vale horas para aqui e tem transmissão ao vivo pelo Facebook. Chegue cedo para separar o seu lugar. Obviamente, o auditório, são 300 lugares, é importante que você chegue um pouquinho antes para garantir essa vaga nesse evento imperdível, exclusivo para os alunos da Universidade Cândido Mendes.